Artigo 110. A gratificação de plantão de serviço será concedida para indenizar o servidor pela execução de tarefas inerentes às atribuições da respectiva função, além da sua carga horária normal de trabalho, considerando a natureza do serviço prestado, as atribuições as trazem o cansaço físico que o excesso de carga horária impõe. § 1º. Serão remunerados pelo adicional de plantão os serviços essenciais de natureza especializado ou excepcional que, se não forem prestados, poderão provocar prejuízos a pessoas, bens ou serviços de competência de órgão ou entidade do Poder Executivo. § 2º. O plantão de serviço corresponde à realização do trabalho em horas excedentes consecutivas, por no mínimo 4 e no máximo 12 horas, limitado o seu pagamento mensal, por servidor, ao equivalente a 14 plantões de 12 horas. Artigo 111. Poderá ser autorizada a realização de plantão de serviço, além da jornada de trabalho, nas seguintes condições. § 2º. Extraordinariamente, a fim de evitar paralisação de serviço que possa comprometer o desempenho de atividades de competência do órgão ou entidade. § 2º. Eventualmente, para ocupação de posto de trabalho vago em decorrência de ausência ou afastamento temporário do titular, visando manter a continuidade da prestação de serviço que não pode prescindir da presença de agente público. § 3º. De sobreaviso, como mecanismo preventivo para promover correção imediata de paradas imprevistas de equipamentos indispensáveis a serviços essenciais ou para eliminar ocorrências fortuitas e emergenciais que prejudiquem o andamento de serviços de competência do Município. Artigo 112. O adicional de plantão de serviço será devido com base no total de horas excedentes trabalhadas no mês, além da cargo horário do cargo ou função, sendo pago. Inciso 1º. Com base em valores fixados em lei, exclusivamente, para situações específicas da área de saúde ou em situações definidas em plano de carreiras e remuneração. Inciso 2º. Com base na hora normal de trabalho do cargo ou função. A Línea A. Acrescida de 50%, para as horas trabalhadas em plantão realizado nos dias úteis. A Línea B. Acrescida de 100%, para as horas trabalhadas nos finais de semana, feriados e pontos facultativos. Artigo 113. É vedada a realização de plantão de serviço. Inciso 1º. Em prejuízo do descanso semanal remunerado. Inciso 2º. Por servidor em férias remuneradas. Inciso 3º. Por servidor licenciado ou afastado. Inciso 4º. Por servidor investido em cargo de provimento em comissão. Artigo 114. Os titulares dos órgãos da administração direta, autarquias e fundações públicas deverão utilizar, preferencialmente, em substituição ao pagamento do plantão de serviço, o mecanismo de compensação das horas excedentes, mediante repasse ao banco de horas. Artigo 9º. E aí Estes